Estamos aqui na Delegacia de Polícia para falar a respeito de um mandado que aconteceu no dia de ontem. Está aqui o doutor Hugo para conversar com a gente a respeito disso. Doutor, isso vem acontecendo assim de uma certa forma. O que nós podemos dizer a respeito disso, doutor? Bom dia. A Polícia Civil, na data de ontem, cumpriu o mandado de prisão pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Vem acontecendo de forma frequente aqui em Sapezal. Muitas mulheres pedem a medida protetiva e o investigado, o agressor, acaba muitas vezes descumprindo. Ele não cumpre a decisão judicial. A decisão judicial, nesses casos, é clara que o agressor não deve entrar em contato com a vítima, seja por qualquer meio, não pode nem ligar para a vítima. Então, a decisão judicial se cumpre, né? E quando o investigado acaba menosprezando a decisão do juiz, não acreditando que vai ser preso, a Polícia Civil acaba representando pela prisão preventiva ou o Ministério Público. E o investigado acaba sendo preso preventivamente e encaminhado ao presídio, além de responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Isso acontece não só aqui dentro da cidade de Sapezal. Algumas pessoas vêm de fora, aí com essa situação de mandado em aberto e é preso aqui no município, né? É, acontece bastante, né? Muitas vezes comete um delito em outro estado e acaba se mudando, né? E por várias vezes já aconteceu de, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também, cumprir mandados em aberto aí, em desfavor de suspeito de outros estados. Isso acontece muito envolvendo mulher, briga de casal, como é que forma isso aí, doutor? Então, em específico, os mandados de descumprimento de protetiva, é porque quando a vítima solicita a medida protetiva, uma das medidas é que tem a proibição, né? Tanto de afastamento da vítima, né? Quanto até manter contato com ela ou com familiares. E por vezes o investigado acaba não cumprindo, acaba mandando mensagem ou ameaçando ou entrando em contato, não só com a vítima, mas com parentes próximos, e acaba descumprindo, né? A determinação judicial. E aí, nesses casos, além do crime de descumprimento de protetiva, cabe aí a prisão preventiva. Bom, doutor, a melhor coisa mesmo é não estar indo buscar problema para si próprio, né? Sim, a partir do momento que é notificado aí, né? Ele é citado aí do mandado de medida protetiva, de afastamento, cumpre, né? Não descumpre a decisão judicial, porque se descumprir, a vítima vai procurar a polícia civil, vai registrar um novo boletim de ocorrência, instaura-se um procedimento de investigação, inquérito policial, e aí, nos casos, em regra, né? Houve-se testemunhas comprovantes que realmente está descumprindo a medida protetiva, é representado pela prisão preventiva.